Sexta-feira, vídeo novo aqui no canal. Hoje é o lançamento da nova música da Anitta. O último lançamento dela tem muito tempo, o lançamento tipo solo dela, sem ela fazer participação especiais em outras músicas. E aí hoje eu acordei e falei, ah, vou fazer um react, vou reagir ao clipe novo dela. Eu vi só uma prévia que ela botou no Instagram, mas eu evitei ver o stories dela depois de meia-noite, eu não tô vendo stories nem dos meus amigos direito. Não ouvi a música completa e vou ver o clipe agora. Vou dar um play aqui. Não ouvi a música. 2021. Porque esse ano não deu tempo, né? Mas eu vim de... 2021, amor, quero ir pro carnaval pra eu marcar você assim, ó. Só com As bolinhas de fora Gente, eu tô adorando Eu tô com esse cabelo meio ressecado Adorei Tô suando A minha mão Eu espero que a montagem Esse negócio nos prédios Porque eu não faço nada Vou comer fúbio Gente, meu sonho é ir numa festa Nessa casa aí, ó Anitta, se você estiver vendo esse vídeo É quem me convida pro próximo clipe Proxima festa que você quiser Dá pra tomar banho de piscina Não gosto de piscina Ela pode me chamar Que eu vou Gente, ela falou que a famosa Semão vai ter estrada no Brasil, hein Eu troco o meu nome Se não Eu troco o meu nome Sicília, 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 Caribeño Brasilia, Sicília Jogiendo el león como un árbol Bailando este ritmo Te sale una hernia Jolta pesa Bien lento Sincronizado Rápido Lento Yo mato hasta cuando no es denso Tienes hambre Ves que yo te alimento Y se vivo Bella entera Flow VR La noche entera Sigue la corriente Ves que cobera Pazala cabrón Guantanamera Me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Quieres que tome Me pones así Así que tócame, tócame, tócame Tócame Así que tócame, tócame 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 Sem comentario, gente Pelo amor de Deus Rainha, né amor Não precisa botar cover de ninguém Pra jogar em direto Ai, tô passando mal Tô suando Gente, ela falou Que o Brasil não ia gostar muito Dessa música Porque era uma música mais voltada Pro mercado Lá do México Lá, latino Lá fora Coisa que o Brasil também é um Faz parte da América Latina Mas, gente Que que é isso Ela Usou Ela falou que usou drones Na gravação E que ia passar Diversos países Diversos lugares do mundo As pessoas não saíram Ela gravou esse Clipe dentro de casa Sem aglomeração nenhuma Ai, tô passando mal Não sei nem o que falar Amei Eu sou a Nintendo No canal E sexta-feira A gente volta Um beijo Amei Amei Amorita